Galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar a minha rotina, gente, não a minha rotina inteira, tá? É, algumas coisinhas que eu faço e agora são 4h15, né, que eu vou almoçar porque a gente acordou tarde E agora eu tô fazendo a comida, é gente, eu, eu estou fazendo a comida, eu tô fazendo carne moída com macarrão E... e eu vou fazer carne moída com macarrão e molho, tá? A minha irmã tá ali, e gente, eu tô fazendo a comida, enquanto isso, é, enquanto a carne moída vai, coisa, olha aqui Eu vou mexer no macarrão, porque daqui a pouco eu tenho que ir lá arrumar meu quarto Tá, aí eu vou dar uma varridinha aqui na cozinha, né, porque, e limpar a mesa, né, porque eu descasquei a alha ali em cima Então, gente, enquanto isso, não me... enquanto isso eu vou fazer a carne moída Porque... e agora eu vou varrer a cozinha enquanto a carne moída ficar aqui Porque... gente, então, né, aqui, guarda lá na mesa Ou... e vamos limpar a mesa, né, gente, porque... Agora vai ser assim, né, gente, eu vou gravar minha rotina Porque a cada dia eu vou fazer uma coisa diferente, né, e foi bem legal E... eu tô limpando aqui a mesa E eu acho que a cozinha não precisa varrer, gente E, ó, daqui a pouco vai ter um tour, né, pela minha casa Nova que eu tô morando agora E é isso E agora eu vou, enquanto vai, misturar a carne moída É... Ó, olha que gostoso Eu vou arrumando o meu quarto, tá? Vai ficar aqui a carne moída Carne moída, fica aí um pouquinho Que eu vou experimentar você Ai, caramba Oi Tá boa, né? Ó, gente Tá uma baguncinha aqui, porque... A gente se mudou ontem, né? Gente Agora eu vou arrumar a minha cama, tá? Porque... E daqui a pouco eu vou ir fora, né? Vou fazer algumas coisas E eu vou arrumar a minha cama e já volto Pronto, gente, arrumei a minha cama e... Aqui em cima Olha a bagunça que tá aqui em cima Eu tenho que ajeitar tudo Porque se vocês quiserem, eu vou dar um tutorial de cabelo pra vocês Se vocês quiserem, tá? Mas se vocês quiserem, tudo bom E... E olha isso Só olha, peraí Olha esse diamante Lindo, né? Custou dois mil Mentira, gente De graça Porque nós ganhou E agora eu vou ir ali Fora, rapidinho Tá Gente, aqui fora tá tudo assim, gente Porque aqui a varanda agora é bem Mas o corredor quer dizer, né? Porque de fora é bem Espaçoso E ó, rapaz, acho que nós tem Lá embaixo, né? E agora eu vou ver a carnida, né? Que eu esqueci Mas tá Gente, a carnida tá aqui, ó Já tá prontinha E eu vou colocar o molho Que eu tenho que ver o macarrão Não, daqui a pouco o macarrão vai despedaçar Né? Então é isso Peraí que eu já falo com vocês Gente, eu vou lá no quarto da minha mãe falar com ela Gente Agora, né? Eu vou desligar o macarrão Esse vídeo vai ser um pouquinho maior do que os outros, tá? Porque, ó Tá uma bagunça Aí amanhã Ou daqui a pouco eu vou fazer um vídeo arrumando, tá? A minha casa E é isso Gente, eu já desliguei o macarrão aqui E a minha mãe vai escorrer Porque a água tá quente Eu não quero me queimar E ela tá despedecendo carne moída Gente, agora eu vou colocar o molho E agora vamos de mexer, né? Coloquei tudo já O molho todo já coloquei Gente, o almoço já tá quase ficando pronto, tá? E esse vídeo vai ser Como eu falei, esse vídeo vai ser um pouquinho maior do que os outros, tá bom? Porque é uma rotina E, ó Olha que gostoso E agora minha mãe tá escorrendo o macarrão Então é isso, gente Quando o almoço estiver pronto eu volto Talvez, né? Gente, deixa eu ver o que eu... Mais o que eu vou fazer Porque eu acho que eu vou ter que arrumar As... As coisas daqui de cima Ó, vou ter que arrumar aqui Porque eu tô uma bagunça Gente, eu tô de cola aqui hoje, né? Porque é uma rotina E a rotina é assim, né? Toda bagunçada E... É isso Agora eu vou tentar dar uma arrumadinha, tá? E eu já volto Eu vou fazer, ó O antes Ó, tudo bagunçado E o depois Pronto, gente Não ficou Tão arrumadinho, né? Porque tem muita coisa Parece que tá a mesma coisa Mas não tá E deixa eu ver alguma coisa Pra arrumar no banheiro, né? Tem nada aqui, né? Ó Tudo limpinho Nossa, tem algumas coisas aqui Que ninguém pode ver? Mentira, gente Então eu gosto De... Deixa tudo bem bonitinho Ó Bem bonitinho E é isso E vamos ver se o almoço está pronto, né? Peraí Tem que... Ah, apagar a luz Aqui do quarto Gente, meu pai ia fazer o almoço Mas ele tá fazendo algumas coisas E quem fez praticamente Fui eu e minha irmã Né, Yasmin? E é isso Olha que delícia Meu Deus Olha aí Macarrão Aqui Então, gente Essa foi minha rotina Não foi uma rotina Foi praticamente fazendo só comida Ih, mas fez algumas coisinhas, né? Então, gente Essa foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado E daqui a pouco vai ter uma rotina Não uma rotina Um vlog Mostrando a minha casa Então foi isso Beijos Tchau 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 Tchau